E aí galerinha que assiste o nosso canal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galerinha, o vídeo de hoje é mostrando o resultado do nosso inscrito, Tiago, lá de Canudos, Bahia Ele tava com o azulão dele, com penas encruada, seguiu os vídeos passo a passo que a gente passou aqui no nosso canal Vou deixar o card aqui passando pra vocês, se você estiver com o azulão com o modo encruada É só clicar nesse card aqui, que vocês aí vão ter acesso no vídeo, rapidamente E vão assistir o vídeo, assista do começo ao fim, certo? Assim vocês aí vão pegar a dica e vai pôr em prática e vai ter um excelente resultado com seus azulão com o modo encruada Bom Tiago, lá de Canudos, eu que agradeço pela confiança e a credibilidade do nosso canal Assistiu o vídeo, pegou as dicas certinho e o seu azulão aí desencruou a pena com sucesso Bom galerinha, segue passo a passo as dicas que a gente passa aqui no canal Que vocês vão ter resultado e mesmo, certo? Se o seu azulão tá com o modo encruada, saiba identificar quais as causas e os motivos da muda encruada Todos sabem que uma muda encruada aí que ocasiona é piolho também, certo? Ácaro de pena, é uma má alimentação, é também esfregando muita fêmea no azulão Quando o azulão tá entrando em muda e também levando o azulão aí, puxando o azulão numa baderninha Também isso causa a muda encruada e também vocês procuram afastar se vocês têm dois ou três azulão Procuram afastar esse azulão aí quando ele entrou em muda dos outros que tá cantando firme e forte Afasta aí pelo menos um metrinho em capa gaiola e deixa ele lá no local com baixa luminosidade Com certeza ele vai fazer uma boa muda E esse conselho que eu dou pra vocês é quando vocês estão de um ou mais azulão, beleza? Bom, vou passar o vídeo depois da vinheta aí pra vocês O vídeo como que tava o azulão do nosso amigo Tiago, certo? Lá da Bahia E depois o resultado, beleza? Convido você a se inscrever aqui no nosso canal Aqui a gente vai passar dicas muito importantes para a boa saúde do seu azulão De como abrir seu azulão e como abrir seu canário da terra também Vou passar mais vídeos pra vocês aí Muito interessantes de canário da terra e tô devendo pra vocês Beleza, galera? Bom, vai ficando com o vídeo aí do nosso amigo Tiago lá de Canudos Após a vinheta, beleza? E tamo junto Valeu, Tiago! Só agradece pela confiança e a credibilidade E aí, logo após o banho de ninho, ó Olha ele aí, ó O remédio na água Aí, ó Vou dar um tenebre a ele, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí bom dia pessoal vim aqui fazer esse vídeo mostrar meu azulão como ele ficou depois do tratamento com hemolitã o pet e o óleo de ninho indicado pelo amigo reinaldo do grupo jr azulão canários da terra veja aí ó ele tem fotos de como era nosso não era todo incluado na muda todo pelado mesmo não tinha jeito mesmo já tinha até desistido dele mas hoje que uns dois meses depois já como é que se encontra o meu azulão aí ó ele aí ó enxugando a muda igualando o rabo ainda tá aí ele aí ó valeu obrigado valeu meu amigo reinaldo pela dica valeu moral é nóis precisando estamos aí vim